Fiquei curioso com esse lance do voodoo, se um dia eu for pra República Dominicana, eu quero ir lá no Haiti. Só tem no Haiti? É o berço, né? Lá é o original. É que nem tomar o ayahuasca no meio da floresta, entendeu? Você pode tomar aqui em São Paulo, mas lá é lá. Eu tenho uma amiga que ela curtia... Ela sempre foi também bem ligada com esse lance de natureza e tal. Ela é chilena, inclusive. E aí ela trabalhava lá no Rio, ela trabalhava num lugar lá que era como se fosse uma night, sabe? Uma balada, a galera saía pra curtir e tal. E ela trabalhava lá, eu encontrei com ela lá, eu nem sabia que ela trabalhava lá. Aí, trocando ideia com ela, ela me contou uma experiência que ela teve com ayahuasca, não é? Ayahuasca. Ela disse que vomitou pra caralho, foi um troço que... E que depois, ela disse que a experiência dela foi meio bosta, porque a galera que tava ali, era uma galera que tava ali pra curtir, sabe? Foi lá pra ficar doidão, sabe? Era uma vibe errada. E aí a vibe errada contaminou tudo, sabe? Eu vou contar uma pra você. Boa. Conta. Boa. Eu tive a oportunidade de experienciar o ayahuasca em 2005, e de lá pra cá, eu, diversas vezes, eu continuei. Sou um... Quando tenho oportunidade, agora menos, enfim, porque... Eu acho que tem que ter uma preparação, não pode ser feito dessa maneira, porque ele deixa muitas lições. O ayahuasca é algo que é difícil falar o que é, né? Mas eu tive a oportunidade de beber da fonte. E aí... Onde é a fonte? Cara, hoje, assim, a fonte realmente é no Acre, cara. É no Acre. É. É no Acre que ele é cultuado, assim... O ayahuasca é uma conexão entre o ser humano e Deus, né? Através da chacrona, da folha. É uma folha com esse pó macerado, fervido, e que você toma esse preparado. E realmente, de fato, você tem vontade de explodir, cara. Pela boca, pelo cu, por tudo quanto é lugar, cara. É um fato. Mas aí, onde está? Por quê? Porque o ayahuasca te tira do lugar comum. E o teu organismo fala assim... Opa, algo está acontecendo, não está bom. Foi isso que ele tomou. Vamos botar pra fora. Vou fazer ele cagar ou vomitar. E eu aprendi a trabalhar. Então, você aprende a trabalhar essa força que vem e que você vai mantendo. Porque você tem que manter dentro de você. Se você quiser atingir o efeito que você está procurando. Infelizmente, as pessoas que fazem esse tipo de ritualística... Sem preparo, sacanagem. Trouxeram pra cá, como tudo que é pra cá. E tudo tem que ser rápido. E tudo tem que ser consumido imediatamente. Eles fazem rituais de quatro horas. Quando você está dominando a força, você acabou. Aí fica só com a coisa ruim. A coisa ruim é o preço. There's no free lunch. No pain, no gain. Você tem que passar pelo sofrimento. Quer fazer uma tatuagem? Quer ser musculoso? Não existe milagre, morador. Tem que sofrer, suar e ir atrás. E é isso que o ayahuasca faz. Ele te joga, ele te quebra. E você tem que saber respirar. E você tem que saber manter. E aí você recebe o prêmio a partir dali. E são rituais normalmente de doze horas. Onde você recebe as mirações. Onde você recebe as descobertas. Entendeu? É difícil explicar. Mas... Hoje a gente estava falando do ácido ali. É um ácido sem derreter. Entendeu o que quer dizer? Entendi, entendi. Mais ou menos. Onde te traz... Ele não entende nada mais ou menos. Porque ele não assume nada. É isso. É muito vagabundo esse filho. É porque esse lance de derreter não rolou comigo. Tá ligado? Não rolou comigo. Que desgraça. Não rolou comigo. Ah, não. Ok. Mas ok. Isso rolou com o Jean. Tá ligado? Mas enfim. É isso. É você aprendendo. E essas lições naquele momento que você está sob o efeito do ayahuasca. Você leva por muito tempo, cara. Muito tempo. As coisas acontecem. Você vê acontecerem com nitidez. E você não sabe se elas estão lá ou não estão lá. Mas naquele momento elas estão lá. E é isso. E aí você tem coisas que estão dentro de você e você nunca prestou atenção. E elas tomam forma na tua frente. Tu diria que é algo assim? É. Vem coisas... É. Traz coisas novas. Porque como você alterou o teu estado psíquico. Você saiu do lugar comum. Você recebe outras... Tem outras entradas diferentes. E você avalia elas nessa outra ótica. Entendeu? Mais ou menos isso. É algo que assim... O cara não faz. Porque hoje é balada. Hoje eu vou tomar o ayahuasca. O cara não faz isso. Tá morto, cara. Entendeu? Não existe. Eu recebi dois caras, amigo meu. Em casa. Uma vez. Tudo casado. Eu tava com o número 3 naquela época. E recebemos pessoas em casa e tal. Legal que você lembra quem é que tava na época. Isso é legal. Eu conto a minha vida através das mulheres que eu tive a oportunidade e a felicidade. Todas. De vivenciar. Troca ideia com todas ainda? Todas. Menos a número 3. Mas é que a número 3 é uma história... Cara... É uma história de amor muito louca, cara. Entendi. Porque surgiu depois a número 4 e... E foi assim... Totalmente inesperado. Foi uma coisa muito louca. Mas enfim... Aí foram os caras da tua casa lá. Tu tava com a número 3. E todo mundo acompanhado. De buenas e tal. E os caras queriam experimentar o ayahuasca. Ok, boys. Assiste esse vídeo primeiro. Peguei um vídeo. Ele... O ayahuasca tem mantras. Porque você realmente... Chega um momento que você vai... E precisa voltar. Entendeu? Então, os mantras marcam toda essa ritualística. Entendeu? É que eles... Aí volta. Entendeu? É uma ritualística isso. E... Eu tava falando o quê? Dos caras que foram na tua casa tomar essa parada. É isso que eu tava falando. Então... Aí os caras foram lá e as mulheres... Numa outra vibe total. Numa outra vibe. Então isso quer dizer que é tranquilo ter essa parada em casa. Não dá nada. Pode ter em casa. Ah, sim. Sim. É cultural. É cultural. É cultural. E religioso. Então não há problema. Não existe... Por quê? Isso que eu tô querendo dizer. Não é uma droga, cara. Ele é um medicamento. Ele é uma medicina indígena. Entendeu? Então você não toma pra ir na balada. Isso reforçando aquilo que eu falei. Não toma pra ir na balada. Porque o cara que toma... Tá fudido. Eu fiz com dois caras que... Um deles, tudo bem, era uma espalhação. Mas o outro era um cara que... Enfim, é amigo meu até hoje. E... O outro não mais. Depois dessa experiência, o outro não é mais. Ele sabia. Não, é que o outro eu não falei nunca mais. Esses amigos, sim. Mas ele sabia que era denso o negócio. Ele sabia. Mas ele acho que não tinha muita certeza. E os caras... E eu quis conduzir uma ritualística entre nós. Depois de eles assistirem o vídeo. E... Só que assim, eu não tenho a condição técnica de conduzir uma ritualística. Entendeu? Começa assim. Não tinha experiência pra isso. Não tenho. E nem tenho ainda experiência. E... E os caras foram tomando aquilo de uma forma abusiva, assim. Ah, vamos... Ah, dá tipo mais uma dose. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. Entendeu? De repente, brother, esses dois. E eu tava vindo. A força tava chegando. E eu vou respirando. E vou trabalhando. Porque eu sempre tive joy. Sempre tive recompensas boas. E eu... Né? E aí, os dois... Azedou o leite. Bad trip. Azedou. E como azeda... No Ayahuasca, brother. Por isso que eu falo. Não fuck with the Ayahuasca. Quando dá bad no Ayahuasca, brother. O cara, duas horas que ele vai... Duas horas de um tormento. Que um minuto seria o fim. Ele tem duas horas. Tá fudido. Tá fudido. Vai sofrer. Um bad trip. Você entra no bad trip. E eu ali. Controlando a situação dos dois. Não sei o que. De repente... Aí ele começou assim. Ele olhou pra mim e falou assim. O que é isso? Como isso? E eu assim, já... Outra parada. Vendo estrelas baixarem o nível e tal. E aí ele... O que é isso? E aí começou. Aí ele começou a passar. Aí eu levantei. Levei ele até o banheiro. Eu tinha acabado de colocar o banheiro ali na churrasqueira, mano. E assim, antes de eu fechar a porta... O cara pintou o banheiro pra você. Mano. Você não tem ideia. O cara baixou a calça. Não deu tempo. Assim. Ele espirrou pra trás e pra frente. E eu fechei a porta ali. Falei, ok. E foi caminhando pro outro. O outro já tava com as duas mãos ali no coisa, no balaústria. E já... Ponto pra fora. Aí as meninas acendem a luz da casa. É, porque elas tão em outra vibe. Não nem sabia o que tava acontecendo. Fogueirinha. Elas tão em outra. E vem uma das mulheres dos caras e com um vestido xadrez. Cara, naquela época gostavam de xadrez. Há muitos anos atrás. Há um quadradinho preto e branco. Aquele xadrezinho preto e branco assim. E começou a mexer assim. Foi a única bad trip de Ayahuasca. E nunca mais eu quero ter uma brother. Caralho. Por isso que não se brinca com esse negócio. Caralho, cara. Isso é muito sério. E aí tu começou a sentir coisas horrorosas durante duas horas. Eu tava ali vomitando e cagando ao mesmo tempo dentro da banheira. Sem controle de nada. Nossa, sim. Duas horas rezando. Falando, sei lá, que eu vou sair disso aqui. Entendeu? Caralho, foda. Não, isso não é brincadeira. Eu tive uma experiência meio ruim, mas foi também um pouco boa com o cogumelo. Eu passei muito mal também, porque eu tenho estômago fodido. Vomitei, vomitei. Mas depois eu fiquei no chuveiro durante algumas horas. E eu tive, sei lá, umas três horas de pira boa. Mas uma pira bem leve assim. Só que eu lembro que eu passava a mão assim na pele. E aí eu sentia que eu era a pele, tá ligado? Eu não sentia mais nada. Apenas o tato. E eu nunca senti a precisão do tato tão precisa assim, sabe? Foi incrível esse sentimento. E existe o bem e o mal bem definido. Eu tinha essa pira, mano. Eu tinha essa pira que existia o positivo e o negativo. Não era bem e mal. Era positivo e negativo. E que eu queria habitar o positivo. Não importasse o que, eu queria habitar o positivo. Era essa pira que eu tinha, tá ligado? Eu tenho medo dessas paradas, pra ser sincero. Falando sério. Por exemplo, se você me oferece essa parada aí, o Ayahuasca, eu ia falar, cara, não valeu, obrigado. Eu trouxe aqui pra gente fazer uma seta. Pô, esse lance aí do rapé. Pô, se tu me oferece essa parada, eu ia ficar, cara, não, obrigado, cara. Nada contra. Cara, mas tem um podcast que os caras fizeram a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, que é o do Joe Rogan. E eles tomam Ayahuasca nesse podcast. Nossa, mano. E faz podcast três horas sob Ayahuasca. Nossa, mano. Eu não teria condições não, cara. Mas acho que é pequena a dose que eles tomam, sinceramente. Eu não sei. É o 666, quem quiser compreender, é o episódio 666, vai lá ver. É, tipo, deve ir pra Nárnia, deve ser muito mais sinistro que o cogumelo essa parada. Os dois caras se pareciam bem tranquilos, trocando uma ideia muito louca, uma pirão muito louca e tal, mas ele não parecia um vomitão e tal. Não sei se era Ayahuasca, podia ser LSD, talvez. Porque o Ayahuasca acaba sempre vomitando muito ou não? Você pode tomar Ayahuasca e não vomitar? Pode, pode. Nem eu não gosto de vomitar. Eu gosto de cagar. Nossa, mano. Parece que Deus tá ali com você, cara. Juro. Você agacha em qualquer lugar, cara. Chega uma hora que a pressão, cara. Você fala assim... Você sente uma pressão, assim... Não tem como. Algo quer sair de mim. Não, não. Não tem como. E isso é beleza. Você tem que deixar aí. A primeira vez, ninguém me explicou. O cara não falava nem direito português, cara. Eu não sabia. Eu comecei a tomar. Eu não tinha informação suficiente. E me entreguei. Falei, eu vou. Como a maioria das coisas que eu faço, na doida. Bora lá. E aí, de repente, cara. Mas assim... Eu falei, eu não vou vomitar, né? Aí eu fiz o certo sem saber que era o certo, né? Levantei. Queria segurar o troço. Comecei a respirar, entendeu? Daquelas engolidas, não sei o quê. Porque o negócio vem com força, brother. Agora, chegou uma hora, meu. Eu não aguentava mais, cara. Aí eu saia de uma... Eu tava num kupixaua. Eu não gosto de falar isso. Eles não gostam de falar ioka. Mas, enfim. É isso, né? Numa casa, né? Uma casa ritualística e tal. Aí saí. Eu baixei a calça, brother. As estrelas estavam aqui, cara. Meu milho, tudo. O mundo estava nos meus pés ali. Eu... Pá! E, cara, foi delicioso, brother. Melhor cagada da vida. Nossa, eu lembro até hoje. E é... Simplesmente saiu... Saiu água, né? Não é uma cagada. Faz assim... É água. Entendido. Água pura. Limpeza. Você sente que esses rituais, ele tem esse... Porque todo mundo... Muita gente conversando de droga fala assim... Pô, quando você vai tomar, você vai mudar a sua vida. Vai dar um reclase e não sei o quê. Você sente que é isso? Ou você tem que estar nesse... Você acha que até o cara da bad trip se sente no dia seguinte renovado de alguma forma por ter passado pela experiência? Aí é uma forma de como você vai... Interpretar a pará. É, cara. Eu acho que é uma individualidade do que... Aquilo que se aprendeu, entendeu? Mas passou pela experiência. Agora sim, eu vi muitas pessoas que tinham problemas com drogas ou com bebida. abrir mão disso por conta da ritualística do Ayahuasca. Teve um cara que... Tem um cara lá em Curitiba, um cara que mexia no meu carro, tá ligado? Ele tinha um autocenter lá. E ele era... E ele fazia parte. Eu não sei como chama o cara que pertence ao Santo Daim. Mas ele era esse cara. Ele e os caras que trabalhavam ali, não sei o que. Ele me contou isso, cara. Cara, eu era porra louca, cara. Eu não tinha porra nenhuma. Eu cheirava meu dinheiro inteiro, cara. Depois que eu entrei pra igreja lá, que ele fala... Então... Cara, esse troço... Nossa, cara. Me tirou de um monte de coisa escrota. Esse é um testemunho que eu já escutei. Mas eu já escutei isso também de evangélicos. Sim, sim, sim. Então, assim... Por isso que eu acho que o importante é você acreditar em alguma coisa. Porque o homem mais perigoso é aquele que não acredita em nada. É, que ele não tem medo de nada. Ele não tem esperança de nada. Esse cara é muito perigoso. Ele não é o cara que eu quero ao meu lado. Eu quero um cara temente. Porque a gente não quer... A linha que separa a coragem da estupidez, ela é muito fina, cara. Sabe? E quando você acha que acabou, acabou, você já muda um monte de coisa. Tipo, por que eu vou ser bom? Tá ligado? Já muda muita coisa na tua cabeça. Quando... Assim, não tô falando que isso é uma regra que todo ateu é um filho da puta. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, assim, se eu realmente não acreditasse em porra nenhuma, isso seria ruim pra mim. Eu sinto. Porque eu ia entrar numa de, pô, mas por que que eu tô... Por que que eu vou acumular, por exemplo? Ou acumular não. Por que que eu vou acumular mesmo, mas experiências ou fazer o bem pras pessoas, se vai acabar e vai continuar toda a mesma coisa. Foda-se. Ruim pra você e perigoso pros outros. Exatamente. Ruim pra mim e perigoso pros outros. Eu seria uma pessoa pior. Ruim pra mim e perigoso pros outros.